Rádio Bandeirantes Vou terminar o programa de hoje Só mostrar alguns momentos incríveis Os melhores momentos do casamento Boa noite, ouvintes Boa noite, ouvintes do Brasil José Silveira A M840 FM 90,9 Vai entrar no príncipe, chega a carruagem Chegou a carruagem, ele desceu A princesa também desceu Ele entrou, braço com braço O Mário Bacete Um abraço ao Mário Bacete Que está aqui também, mandando um abraço ao Tomás Um abraço ao Tomás E o príncipe entrou A princesa está na cola dele A marcação corpo a corpo O Zaidan, que marcação, o juiz não fala nada Realmente, não dá para entender Ela não largou ele Desde o começo da igreja, até agora Brincadeira, o juiz tem que fazer alguma coisa Mostrar o cartão, alguma coisa E vai entrando o príncipe Entrou o piso no tapete vermelho Ele vai entrando com tudo O padre já está esperando ele Toca a marcha no oficial Entrou, entrou, vai entrar Vai pegar Pegou, pegou, acentou Pegou, pegou Pegou, pegou Opa, pegou não, ainda não Já Contra a cripres e restriados Então, meu filho Entrou o príncipe Entrou a princesa Entrou o príncipe Entrou o príncipe Agora pegou a argolinha Pegou a argolinha Pegou a argolinha Pegou a aliança É agora para bater Gol É do William Da princesa A princesa que fez gol É, Zaidan Realmente um golaço ela fez Garantiu aí as futuras gerações Fantasma O gil dela está ali Ô, Zaidan O Prétson está em campo O Prétson tem informações Lá direto É, amigo Prétson O que foi que você viu, Prétson Você acha que está tudo certo, Prétson Acho, cara Com o cor Com o cor Com o cor Tá bom, Prétson Obrigado Obrigado, Prétson É, seu medo Muito boa Não abraço Não abraço Ô, Zaidan É muito emocionante Ô, Zaidan Ô, Zaidan O vestido lá está lindo Que beleza É, portanto, os melhores momentos Melhores momentos de Princesa 1, Príncipe 0 Ô, 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 ô O vestido tinha uma calda enorme, né? É, a tua princesa, na verdade Já é uma tradição aqui na Inglaterra Se precisar Não chorar Não, não Coitado Se precisar É, o mesmo ficou lindo Olha aquela do vinho É, realmente Ele está no outro estúdio Não, não chora Não chora, não chora Não chora Não chora Eu não sei o que o patrinho vai escalar A nós Olha, hoje teve lançamento do fogueiro Não sei se aconteceu ou não Ah No Cabo Canaveral Ah Mas o ano que vem nós vamos narrar também o lançamento da 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 Sei lá E o na geral Skydiver Endeavor Skydiver Forever 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 Demirro Forever Tudo bom pra vocês Um abraço E ficou assim Princesa 1 Príncipe 0 Tchau!